Oi miglas e miglas, lindas e lindas, é o seguinte, estamos aqui, nossa família reunida, com esse príncipe maravilhoso, show e dá conselhos Mãe, família reunida não, sou foda alzaia Daqui a pouco ela chega, que tá indo barulho É, daqui a pouco ela vem Eu vou chegar assim, mamãe É, ela é grudada na mamãe, né? Que conversa Hoje o Cacá vai dar alguns conselhos junto comigo e o Henry pra vocês É, acho que a galera aqui tá afiada Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like, compartilha Pera meu filho, deixa eu terminar meu nome Não, pede pra galera se inscrever no canal Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like E compartilha E compartilhe É isso aí Açando só os nossos anjos do like É isso aí Ajuda muita gente Vamos pro vídeo Manda Vamos lá Qual é o primeiro sinal pra ter um relacionamento sério? Qual é o primeiro sinal pra ter um relacionamento sério? O que você acha que tem que acontecer? Que você vê que a pessoa tá pronta pra um relacionamento sério? Como assim? É, não deu Eu não sei, eu não sei só porque eu sou de adulto, né mãe? Sabe É tipo assim Sei, sei muito Eu sei como é que Marte Júpiter foi criado, sei Você quis dizer que ficou difícil É, ficou difícil Não, mas eu vou explicar novamente Tá bom, explica, vai É tipo assim, uma pessoa vai namorar com a outra, certo? Certo E aí como é que ela sabe que essa pessoa tá mesmo pronta pra começar um namoro? Que por muitos anos ela, a pessoa é gente boa, que trata bem, dá carinho Isso, meu filho Uma pessoa atenciosa, é uma pessoa que quando liga atende Às vezes pode não atender porque tá fazendo alguma coisa Eu ia falar a coisa Generosa Me confundi, foi tudo É, mas depois você dá outros conselhos Mas é isso aí, gente Eu acho que não é não, vida É, veja, veja como é que ela trata as pessoas que estão ao redor dela, né? Se ela for uma pessoa generosa, atenciosa Olha como ela trata tudo Mas você precisa Trata os pais, os irmãos, os amigos Então, você tem como conhecer a pessoa muito antes de se envolver Basta você ver a maneira que ela se comporta no ciclo em que ela vive Não, mas também tem que ter muitos anos vendo, né? Pra ter a certeza Totalmente Possivelmente É isso aí Extremamente Extremamente Possivelmente Certo Inclusivemente Vai Em um relacionamento de 10 anos, a gente tem problema em entrar em acordo um com o outro O que eu faço pra resolver isso? Entra em acordo Tem que entrar em acordo, não tem meio termo Relacionamento é a base de um relacionamento saudável, acima de tudo Respeito e pra ter respeito tem que ter acordo Então, você tem que aprender a respeitar a opinião do seu parceiro, da sua parceira e vice-versa Mas o acordo não tem como fugir 10 anos, 10 anos, 10 anos, 10 anos é 20 Uma hora tem que chegar Isso é verdade Essa cabeça dura aí, um dos dois tem que parar um momento e entrar num acordo Tem que sentar num acordo Olha, eu não gosto de futebol Então vamos entrar num acordo Como é que vai ser se afetar? Você joga uma vez por semana? É Tá bom pra você uma vez por semana? Mas olha Tá hora, tá hora Ache o meio termo aí Você entrou num acordo com o papai que ele só pode jogar no final de semana aquele joguinho Que ele joga Mas daí você tá deixando ele jogar direto Como é que é um acordo? Eu mal vi, eu nem jogo no final de semana mais Eu jogo uma vez na vida e outra na morte Porque é o seguinte, ó Realmente a gente entrou num acordo Mas você Do papai jogar o videogame no final de semana É, mas agora você não quer mais saber Só que agora ele de vez em quando tá saído da regra Mas a mamãe não tá muito preocupada Tá tudo bem pra mamãe É, por causa que é um jogo Por quê? Não Por quê que eu tô saindo da regra? Tô saindo da regra não Eu passei um ano sem jogar Eu passo meses sem pegar Eu pego uma vez É verdade Eu tô no crédito Ontem eu vi o papai jogando de manhã De manhã Foi domingo Ah, domingo? Qual o problema? É, domingo é final de semana Ela não tá no acordo Vai lá Nossa, mãe A partir do momento vocês perceberam Que um estava apaixonado pelo outro Hã? Quando ela mentiu Dizendo que compôs uma música pra mim Ai, que mentira Verdade Foi esse momento, você viu? Ela mandou uma música pra mim Eu tava em Miami Ela mandou uma música Compôs uma música pra você Linda Eu falei, vou pegar esse cara pelo coração agora Quer ver? Não era minha música Até chorei Foi Aí beleza Mostrei pra todo mundo Fez uma música pra mim Um ano depois Eu tô conversando com o Dilauro Que trabalha com ela Aí eu digo Dilauro, você vai escutar essa música? Aqui, ó Que música linda Ele, ah, pô Foi o que compus Eu disse, como assim? Ele disse, essa música é minha Eu posso pegar pra colocar no meu repertório Eu disse, como é que pode, rapaz? Não, não tem mais graça não Tem não? Engenou Mas é o seguinte, gente Quando você vai apaixonado No meu caso ali Eu tava apaixonado Eu precisava Achar uma forma com que ele se apaixonasse ainda mais pela mamãe Entendeu? Porque você disse mamãe Já não queria antes Você nem era minha mãe Porque eu tô contando agora a história pra você Pensa Entendeu? Tá Eu acho que foi quando a gente começou a sentir falta um do outro E foi muito rápido Ainda tô que o casamento saiu com 45 dias Foi fulminante É, eu vi Vamos fazer 10 anos de casado Tá vendo? Muito anso Será que a gente descobriu que tava apaixonado um pelo outro? Tá vendo aí? Era amor Era No início lá Já era amor Não era paixão É amor Enri Então namorar Noivar E casar Tudo em um ano É loucura? Claro que sim, né? A pessoa namorou Noivou E vai casar Olha O namoro nem começou direito Daí já vai casar Então foi loucura Minha do papai 45 dias a gente já casou Por que que passaram na cabeça de vocês? Vocês tomaram toninho estragado? Eu te fulminante Ah, mas você não Poxa, esses 45 dias você não tava aqui Verdade É Concordo plenamente Às vezes é um pouco de loucura, né? Tem gente que A coisa é complicada Você precisa ter essa certeza no coração A certeza do amor Que você quer viver Esse relacionamento Com aquela pessoa Porque senão você toma uma decisão rápida Como nós tomamos Se não for Deus E a certeza no coração De que quer viver uma vida juntos É meio complicado Mas nós tivemos a sorte de Nos apaixonar De ter Deus Pessoas que nos ajudaram bastante No início do nosso relacionamento E isso foi muito importante Pra que nós estejamos aqui hoje Com a nossa família Dois filhos Que foi Não é isso Como enfrentar as dificuldades Do primeiro ano de casamento? É a culpa Eu acho que é Eu não entendi Vou é nada Você tá um ano casado E você tem brigas Assim no seu relacionamento O que fazer pra resolver isso? É só resolver Não dá nada pra esconder Não deixar nada pra depois Tem gente que guarda mágoa, né? Tem gente que gosta de brigar E aí não tem Não respira Pra mais tarde Ter uma conversa Pra outro dia Um, dois, três dias Não é relacionamento Se viu com um ano Você já tá com um problema, meu amigo Pode se preparar Porque não chegou nem a convivência ainda A convivência Ela vem com o passar dos anos Só que você tem que entender o seguinte Casamento é opcional Você não é obrigado a casar Você casa porque você quer É uma opção Mas continuar casado Permanecer casado É uma decisão diária Então todos os dias Você vai acordar Sabendo que casamento nenhum É perfeito Que você tá casado Com uma pessoa imperfeita Assim como você Cheia de problemas E que vocês precisam Ter acordos diários Que vão entrar em consenso Pra vocês poderem Ter um relacionamento saudável Aí vem o respeito Vem o amor O carinho A atenção Então relacionamento Casamento É decidir Todo dia Continuar casado E cuidando do outro Porque ninguém nasce Pra fazer o outro feliz A gente nasce Pra completar a felicidade do outro É isso aí Entenderam? Não Qual a data mais importante Pra vocês três É pra Qual é a data mais importante Assim da sua vida? Como fim de data? O dia O dia Pra mim é o Natal Algo que você acha Mais importante Pra mim é o Natal também Porque toda a família Fica unida no Natal Ganha presente E o Natal é o que? É o nascimento de quem? De Cristo Isso aí É isso aí Inclusive Há muitos anos Que eu não canto no Natal Foi justamente por isso Eu acho que é um momento Muito importante Pra você estar com a sua família Pra você orar Agradecer a Deus É um momento É uma fase do ano Assim que eu acho Muito importante Réveillon não Réveillon Todo mundo vai com a farra Brincar Se divertir Virou o ano Obrigado A gente agradece Claro que a gente agradece a Deus Mas acho que é um momento de farra E o Natal E o Natal É estar junto mesmo Com a família Grudado A gente adora essa fase Do ano Muito bom Um dia a gente passou o Natal no México Lembra? Foi Foi Você lembra de tudo Não é lindo? É Lá estava o Pavel e a Giovana Todo mundo Brinquei muito com eles Se algum de vocês três é muito ciumento Eu não A minha mãe e o meu pai Ele é cimento por mim E a mamãe pela azar e eu Acho que sai pelos dois Pelos dois também Pelos dois Mas eu não sou Deixa eu contar Isso aí Só azar Só azar É porque assim Quando eu beijar o Henry Dar carinho pro Henry Aí o cacau fica assim E o papai É a lenda também Vai com ciúme Deixa eu com a mamãe Aí vai lá E tem que dar carinho Aí fica nessa Nessa disputa gostosa De dar amor É porque meu pai Ele gosta de carinho É Não gosta de carinho dele Eu medo Tá vendo aí? É tipo isso É a mesma coisa A Bruna Ela tá namorando há quatro meses E ela se sente insegura Ela tem medo de falar pro rapaz Que ela ama ele Porque eles ainda tão no fica, é? Eles ainda tão só ficando Aí ela já tá há quatro meses Só ficando com ele E o cara não pediu em namoro O cara não pediu ela em namoro Só que ela tem medo de chegar nele E falar assim Eu te amo Fica comigo Namora comigo É melhor segurar, né? Não, não Não sabe se vai namorar Não, não Deixa eu resolver esse caso Já que eu sou especialista Se eu fosse ela Eu ia falar assim Eu ia falar coisa Ai, meu Deus Bora pra aí Fala, vai Não pode ficar demorando, não É que eu tô pensando O que você falaria pra ela dizer pra ele? Ela contaria que ele não esperava Eu ia falar assim Seja forte Vai lá Fala que é um cara Vai dar certo Confia em mim Ah, meu Deus Não sei ele positivo É, é, é Positivo Não negativo Vai dar errado também É, não Mas eu acho assim Mas o melhor é o seu Você é melhor do que ninguém Pra sentir o que é que você tá vivendo Dentro desse relacionamento Se você acha que a recíproca é verdadeira Que ele é um cara que tá devolvendo tudo que você tá dando pra ele É, na questão de amor, de cuidado, de atenção, de tudo isso Acho que vale a pena você também Tentar Se a recíproca for verdadeira Chegar nele e falar assim Olha, tô gostando de você E eu queria entender se você quer só ficar, continuar ficando Ou se a gente pode assumir um relacionamento mais sério Até porque aí você vai tomar a decisão de sair fora ou de permanecer dentro, não? É isso aí, não pode ser precoce, não Não pode ser o tia, mas de namorar, não Porque vai que você se decepciona O cara não quer É isso aí Henrique, quantos anos você acha que a pessoa pode começar a namorar? É, pra mim com 16, 17 ou 18 anos É, tá bom Por que você tá namorando? Opa É só de brincadeira, né? Brincadeira não, pai É verdadeiro, tá? Você é meu cara Não tem idade pra namorar, não, mano Então, por que você deixa? É isso aí, filho É, até mamãe Vocês estão falando coisas que nem vocês estão lembrando Você tá namorando com quem? Pronto, estourou Oi, linda mulher, socorre aqui nós Cadê a Super Nani? Super Nani? Depois eu te conto quem é Vai, conta o meu ouvido, vai mãe Uma mulher que ajuda a solucionar casos de crianças Nossa, não é tão pesado assim É de boa Quando eu pensava Dormir, obrigado Se a sua namorada brigaram Os dois dormiram brigado Não resolveram a briga É, não conversa Fica estranho com o outro Pode dormir brigado Ou tem que resolver? Ou tem que resolver Não, tem que resolver assim Tipo, você gosta muito de jogar futebol com os amigos Não, não tem sobre isso não Deixa a mamãe explicar pra você conseguir O papai e a mamãe teve uma discussão Aí ela foi dormir com raiva de mim Eu com raiva dela Não, eu já entendi isso Mas eu quero falar Dormir brigado Porque aconteceu alguma coisa Nota, aí é certo dormir brigado? A pergunta é essa Essa você é certa Não, tem que resolver, né? É isso aí Porque daí a mãe acorda Ei, você me maltratou mal Eu gosto mais de você Vai, pra lá, sua cara de foinha Não pode, né? É, não pode Cara de foinha Que soror Namoro e quero levar ele pro altar O que é que é o altar? Casar Ele quer casar O que eu faço? Ela tá namorando e quer casar com o rapaz Segue esse relacionamento pra casar Tem que ver se ele quer também, né? Teoricamente não Ah, se ele não quer, meu irmão Aí você vai insistir Você já vai começar errado Se você quer casar O cara não quer casar Então você vai insistir numa coisa Que você vai sofrer mais na frente Porque vai que ele casa sob pressão Né? E depois que casar Cai na rotina Na mesmice E aí o cara não tem amor suficiente Pra estar casado E aí casou por conta da pressão que sofreu Por parte de você Da família, de amigo, não sei Vai começar errado já Não casa Já falei Casar é opcional Você não é obrigado a casar É Até permanecer casado é decisão Você pode decidir estar casada E ele decidir não querer continuar casado com você Então vai ser um erro fatal isso aí Evita fadigas Eu namoro há 4 anos E nada dele me pedir em casamento Ele tem 32 anos e ainda mora com a avó Devo me preocupar? Isso aí é... É envolvido sentimentalmente com a família Não cortou o cordão umbilical É Tá grudado Tá cordão umbilical grudado ainda Isso aí é... Problema É muito difícil, minha gente Difícil Tem pessoas... Nesse caso é ele com a avó Mas tem mulheres que não conseguem sair de perto da mãe É... Todos os dias tem que ir até a casa da mãe É... Não conseguem São pessoas emocionalmente envolvidas com a família Exato São pessoas que assim Elas saíram de casa Mas não saíram de casa Elas continuam com o pensamento lá Porque tem um cordão umbilical Então tem aquele acesso à mãe A mãe se envolve no relacionamento O pai se envolve no relacionamento A avó se envolve no relacionamento Então ao invés de você construir sua família Você pega sua família Que existia e coloca dentro do seu relacionamento Então aquilo passa a ser uma bagunça Então quando você casa Você larga pai, mãe E vai construir a sua família Então emocionalmente Você não pode estar envolvido com a sua família No seu novo relacionamento Então não é saudável isso Saudável? Eu deixando bem claro Que não é que você vai viver a sua nova família E vai deixar eles pra lá Fazendo quando que não existe Não tem nada a ver com isso, tá? Você vai sim dividir Você sabe que você construiu a sua nova família Você vai ter os momentos com eles Vai sim Você não vai viver colada, grudada O tempo todo Na tua vida O que fazer pra deixar a namorada feliz? Que surpresa fazer pra deixar a namorada feliz? Já sei Um dia você sai discretamente Daí você fala que tem um presente pra ela Daí o presente é um buquê de flores E algumas joias Tipo um presente que a gente fez pra mamãe Lembra? Que você deu aquele ano de diamante e as flores Não, mas tem pessoas que não tem o dinheiro pra comprar joias Então a flor, uma flor Qualquer surpresa Não, mas eu tô falando do dia que você fez isso Então eu digo assim Qualquer surpresa Ele tá querendo dizer o seguinte Que você fez uma surpresa pra mim Eu entendi E você pode fazer isso Mas que o coleguinha que tá do outro lado Que não pode Se ele não puder comprar o anel Qualquer surpresa Pode comprar a sua flor Comprar a sua flor Ou então Corre em algum jardim aí de graça Uma florzinha já agrada o coração da moça Muitas vezes você agrada muito mais Com verbalização e com demonstração de carinho Através de atitudes Do que qualquer presente você dá Tem pessoas que dão presente E maltratam a outra Tem pessoas que não dão nada Não tem condição Mas em compensação Tem tempo de qualidade Dar afeto, carinho, abraço, beijo Verbaliza aquele amor que sente por ela Então acho que linguagem do amor é isso É verbalizar aquilo que você sente É, e a mulher ela gosta muito Ela se sente muito amada pelo ouvir O homem já é pelo fato de saber Que a mulher que ele tem do lado É uma mulher de confiança Uma mulher honesta, decente Então se você homem Quer presentear E não tem o dinheiro Presenteie ela Com palavras de carinho Cuidado Amor e atenção Que vai ser super positivo Eles namoram há dois anos Ela mora no Brasil E ele nos Estados Unidos E eles ainda não tem pretensão De morar juntos Dá certo o relacionamento à distância? Não Porque olha Se um tá longe um do outro Como é que Onde é que tu mora? Eles são casados? Não, namoram Ah, são namorados E a sua namorada mora onde? Ela mora em mim E dá certo? Quer se ver? Demora pra se ver, né filho? É, demora muito Ontem disseram que ela ia ir Pro apartamento Mas ela não tava lá Porque o Caetano tava com febre É, o irmãozinho dela Fogou com febre Eu acho o seguinte Tem relacionamentos Que vingam a distância Eu conheço muitas histórias De relacionamentos Que dão super certo A distância O nosso começou assim É, o Cacá morava em Sobral Há 303 horas de mim Há 303 quilômetros Era mais ou menos Há 202 horas e meia Três horas Na minha cidade Fortaleza Onde eu morava E nós começamos A namorar assim Deu certo Por mais assim Ah, Simone Mas foi rápido 45 dias Seu casam No final de semana Simone viagem Semana viagem Então Acaba que antigamente Era a distância também Tá cansado, lindo Tô cansado E ainda tem uma reunião E tô atrasada Meia hora já Pois vai lá Nossa Olha, o jogo virou papo Vamos se despedir do povo Você Porque eu ainda vou ficar No vídeo, né Mas esse vai acabar Esse vídeo É Deixa eu falar Mas tem pessoas Que não tem Eu não sei nem como é Que fala a palavra Não tem Não é escrito Mãe Mas tem pessoas que não conseguem Levar adiante Um relacionamento A distância Então é o seguinte Se você Se tá dando certo Seu relacionamento Se você tá aí De um lado Ele tá do outro E tá super funcionando Vai se embora Talvez Lá na frente Vocês consigam chegar No acordo Ou você vai até ele Ou ele vem até você E aí vocês consigam Dar continuidade Pra ficarem juntos Para sempre Ou se você vê que não Então Muito obrigado Tchau Fica no meu pro seu lado É isso aí É isso aí, gente Um beijo pra vocês Espero que vocês tenham se divertido Beijo Mãe, outro cabelo branco Pera aí, ó Se vocês concordam Com alguns dos conselhos Que nós demos aqui É E o meu também Não é só dos meus pais não Você também Comenta aí embaixo E Vou tentar um conselho Sobre algum desses Dessas perguntas Como que ela tem Desculpa Eu tava tirando Uma soneca E se você quer dar Algum conselho Também pra esse pessoal Que a gente aconselhou aqui Fica à vontade Escreve aí embaixo Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo E a gente se encontra Valeu Tchau, tchau